No Miss Brasil Turismo de 2015, algumas representantes foram preparadas pelo missólogo Tiago Antônio aqui em Poços de Caldas e fizeram bonito no concurso representando Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, este último representado por Nicole Palini. Nicole ficou na segunda colocação e por muito pouco não vestiu a faixa de campeã. Fiquei muito feliz, eu estava bastante ansiosa e graças a Deus consegui uma colocação muito boa. Nicole revela que o concurso realizado em Itapetininga foi bem disputado, já que contou com a presença de representantes de 27 estados, mas que valeu a pena pela experiência. Foi uma experiência nova, que eu nunca tinha passado, tipo, eu nunca tinha viajado para um concurso longe, distante, então para mim foi diferente, foi gostoso. Agora fica a expectativa para os próximos desafios na carreira. Eu viajar para fora, para o exterior, principalmente, participar de concursos aqui no Brasil também, também pensar um pouco na carreira de modelo, que também é o meu foco. Já a Maria Amélia representou o estado de Minas Gerais. A Miss ficou entre as 15 mais bonitas, só que ela só ficou sabendo que ia participar há poucos dias antes do desfile. Foi super corrido, super de uma hora, já que eu era substituta da Luana Oliveira, ela teve uma alergia e eu tive que representar Minas Gerais, mas foi incrível, foi uma maravilhosa experiência. Para ela, foi um orgulho representar o estado de Minas Gerais. É incrível, é um sentimento que não dá para explicar, porque Minas Gerais é minha terra, né gente? É emocionante demais. O missólogo Tiago Antônio também ficou feliz com o resultado e destaca que Poços de Caldas vem escrevendo aos poucos o seu nome no mapa das mulheres mais bonitas do país. Hoje nós estamos entrando no eixo de concursos de beleza, Poços virando referência de celeiro. Tem missas de toda parte do país já procurando a nossa cidade para ser preparada para outros concursos. Antigamente era de Vinópolis, hoje Poços está entrando no eixo nacional. Música Música